Os vinhos brancos apresentam, na maioria das vezes, um grande frescor e leveza no paladar. No olfato, geralmente trazem notas frutadas, florais e minerais. Devem ser servidos numa temperatura, quando suaves, entre 8 e 10 graus, e quando secos, entre 10 e 12 graus. Por serem vinhos mais sensíveis, devemos ficar atentos à safra e, principalmente, à conservação. Armazená-los na posição horizontal e em temperatura o mais estável possível, ao abrigo de luz forte e também mantê-los longe de odores que possam contaminá-los. Como dica importante, nunca utilize a geladeira para armazenar o vinho branco, mas apenas para colocá-lo na temperatura ideal no momento do consumo. Afinal, o excesso de umidade pode prejudicar a rolha e, consequentemente, a sua qualidade. Uma curiosidade sobre os vinhos brancos é que eles podem ser produzidos tanto de uvas brancas como por uvas tintas. Nesse segundo caso, ocorre uma variação no processo, chamada de desengasse, onde são retiradas as cascas das uvas antes de serem prensadas para a extração do mosto. Isso permite o resultado esperado, já que a polpa da maioria das uvas viníferas é branca. Interessante, não é?